Quando for sete e meia mais ou menos Eu já estou lá na rodovia Fernão Dias Até para poder passar Também na Ali em Contagem Contagem, Belo Horizonte Aquele pedaço ali No horário de quico também é ruim Então eu saí nesse horário Quando for cinco horas eu estou passando lá E o fluxo É seis horas da tarde que vira Seis horas da tarde galera E aí seis horas da tarde Eu já estou entrando na 040 Como eu saio seis horas da manhã Eu sou obrigado a rodar a 13 horas Aí não pode andar mais Cumprir a lei Aí quando for Quando for sete horas da noite eu paro Aí eu saio só no outro dia de manhã cedo Aí eu saio só no outro dia de manhã Filé, filé Cumprir a lei que é obrigatório 13 horas Cada cinco horas e meia fazer meia parada Mas às vezes você para Cada quatro horas você para em vinte minutos Acaba dando o mesmo tempo Que você tivesse parado na O mesmo tempo que fosse de De cinco horas e meia também Então dá no mesmo tamanho Você acaba cumprindo E cada treze horas você para Você é obrigado a ficar oito em torrubo O telemão total na verdade é de onze horas Então do jeito do outro você para às sete Sai no outro dia cinco da manhã Cinco, seis horas O bom é cinco horas Porque aí quando for seis horas da tarde Você pega e para E aí eu fazendo isso Aí amanhã cedo eu levanto Vou dar uma volta com as minhas cachorrinhas A Mel e a Melissa E aí eu saio mais tranquilo Também não preciso levantar mais cedo Já levanto um pouquinho mais tarde Como eu tenho umas coisas para fazer Hoje então já aproveito a viagem Já faço Já vou no pátio Já deixo as coisas É uma preocupação a menos para amanhã O tempo está mais ou menos meio desconfiado Vamos dizer assim Mas era bom que Era bom que chovesse E não era E chovesse bastante Dá aquela chuva Olha mesmo Porque esses pingos que deu aí Não refrescou nada Nada galera Foi só uma garoa que passou Só uma garoa É galera Meio de outubro E vai ir no Mês que vem novembro Dezembro Já acabou o ano Como se diz Já viu o que ele está Quem fez fez Quem não fez Se prepara para 2022 Se prepara para 2022 Mas é aquele ditado galera Pensamento sempre positivo pessoal Porque a partir que você tem pensamento negativo Não vai gerar coisas negativas Não vai gerar coisas negativas Então galera É pensamento positivo Que gera resultado positivo Que gera resultado positivo galera Positivo Se tja A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL